O Galvão, pedindo pra fazer uma pergunta ao Sridorff, que se esse jogador que nós vamos mostrar aí, você que é o especialista da Europa, especialmente da Itália, se ele teria vaga num time italiano ou no futebol europeu? A caneta, a caneta, a caneta. Agora, onde ele botou essa bola? Olha o que que a bola fez. E aí, Zagueira? Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália, ele passa assim, não. A marcação é diferente. Eu acho que ele tem muito talento. Mas, esses momentos, não pode ser assim a descrição desse jogador. Ele, pra mim, anda um pouco devagar dentro do campo. E com esse ritmo, não vai dar na Europa. Então, eu acho que o talento que ele tem, se ele coloca também um pouco mais de intensividade no jogo dele, com a visão de jogo que ele tem, com o talento que ele tem no pé, aí vai ser um jogador diferencial. Se poucos jogadores de meio campo têm a mobilidade ou tiveram a mobilidade que você tem. Vamos ver o grande Milan, esse Milan campeão, que você fazia o meio campo, onde tinha o Gattuso, tinha o Ambrosini, tinha o Pirlo, tinha você. O Pirlo também não corria muito. O Pirlo não fazia a bola correr. Você sempre se movimentou muito pelo campo. Se ele não seria o caso, por ele não ter, então, a característica de ter essa velocidade, ele fazer a bola andar mais rápido? Seria isso? Não, eu também gosto de fazer a bola rolar e andar. O Pirlo parece que não corre, mas corre. E depende da posição. O Pirlo joga mais atrás. Se ele vai jogar como armador, na frente, na defesa, aí está tudo legal. Mas ele está jogando mais na frente. Então, na Europa, marcação muito forte na zona onde ele joga. Então, ou você fica mais dinâmico, senão vai ficar mais difícil. Por quanto talento você pode ter. O Zidane, por exemplo, era um jogador nesse estilo. Mais lento do que o... Não, 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 não. Mais lento do que o... Não, 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 não. Não, não, não. Parece. Parece, mas o Zidane é muito dinâmico. O tempo todo, no controle da bola, tem sempre uma aceleração. O Ganso para a bola, joga para a bola, mas ele faz, de vez em quando, jogadas de primeira, e aí vai estar o seu talento. Mas eu estou falando, a pergunta foi para específico. Ele vai poder jogar assim, na Europa? Assim, na Europa, vai ser complicado. Para terminar, falo isso, porque já são anos que a gente fala dele, lá na Itália. E a gente tem muita admiração pelo talento que ele tem. E acho que ele também está precisando sair daqui. Que ele também está precisando sair daqui.